Essa mensagem foi apagada, isso aqui causa uma curiosidade imensa na gente né pessoal e aqui neste vídeo eu vou te mostrar como é que você vai fazer para ver o que a pessoa escreveu e depois apagou para todos, então é só seguir o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui a primeira coisa que você vai fazer é instalar esse aplicativo aqui é o Timeline, registrar todas as notificações, vou deixar o link dele na descrição, tá bom? primeiro link da descrição, então você vai instalar, depois de instalar você vai abrir e aqui pessoal na tela inicial dele você vai fazer três configurações aqui em excluir da otimização da bateria você vai clicar, tá bom? e aqui você vai selecionar a opção de todos, clica em todos e você vai procurar pelo aplicativo Timeline é só subir a tela até encontrar, pronto, Timeline tá aqui esse aplicativo é só desmarcar ele daqui, tá bom? desmarcou, voltou, aqui em direitos de acesso de notificação você vai habilitar o aplicativo também, tá bom? clica em permitir, acesso aqui novamente, volta aqui em escrever armazenamento externo você vai também permitir e agora pessoal vai clicar, essa caixinha vai marcar, clica em ok, ok novamente e pronto, o aplicativo já está pronto para ser utilizado, tá bom? então vamos supor pessoal que o João mandou a mensagem para a Maria, tá? e aí ele resolveu deletar aquela mensagem antes dela ver então vou bloquear aqui, né? vamos supor que a Maria está ali com o smartphone bloqueado, não está próxima do smartphone aí o João, né? foi lá, mandou a mensagem para ela e aí mesmo depois de ter recebido lá, ele foi e se arrependeu de ter mandado aí o que ele fez, né? ele resolveu deletar, né? apagar para todos ele foi lá apagar para todos pois é, depois de apagar para todos, né? passou um tempinho ali, a Maria foi e pegou o smartphone e aí, né? notou lá no WhatsApp que foi a mensagem apagada olha só, essa mensagem foi apagada poxa, né? o que o João mandou aqui que ele apagou então agora ela pode saber é só ir lá no aplicativo, tá? tá aqui o timeline e aqui ela vai ter pessoal, o histórico de mensagem então, ela vê aqui, olha só a mensagem que ele mandou não vou dar presente nenhum, olha só e aqui tem até a notificação, né? que ele apagou que a mensagem foi apagada então, é bem bacana deixa eu até dar um zoom aqui para você ver que não é mentira, tá aqui a mensagem que foi mandada aqui, pessoal olha só que o João mandou e deletou, né? no caso, aqui é só suposição, tá? aí, ficou aqui ficou o histórico da notificação salvo aqui e também depois salvou aqui o histórico, né? o histórico salvou que também foi deletado que a mensagem foi apagada então, com esse aplicativo chega agora de ficar imaginando o que a pessoa escreveu e depois deletou você vai conseguir ver, sim o que a pessoa escreveu então, esse foi o tutorial de hoje se você gostou desse tutorial deixa o like se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificação até o próximo vídeo, pessoal tchau 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 tchau